Fala pessoal, passar pra vocês aqui uma operação, rapidinho, racional que a gente tem, de uma operação que a gente fez na semana passada, dia 13, tá? Foi uma reversão de terceira prévia, que a gente tinha três prévias direcionais pra baixo, né? E quando a gente tem essa situação, a situação até aconteceu hoje, dia 17 também, o de hoje, se vocês quiserem anotar, foi 35, 52 e 60. Então, eles foram três direcionais pra cima, a gente pegou a reversão pra baixo, assim que saiu a terceira. Nesse dia 13 do 4, que foi semana passada, a gente teve três direcionais pra baixo. Então, a gente espera um ponto de reversão pra gente tentar pegar uma conversão até a média das PTAGs até o momento. Então, no dia 13, a gente tinha P1 no 35,5, a gente tinha P2 no 19,5 e a gente tinha P3 no 16,5. A média acabou ficando, se não me engano, no 24, ficou no 24. Então, a gente tentou pegar essa reversãozinha aí, tentando pegar essa correção e eu vou tentar passar mais ou menos o racional. A janela, como é que a gente faz isso, né? A gente espera a janela subir pra gente ter uma noção do time, porque a prévia da PTAGs pode sair a qualquer momento, no caso da terceira, entre meio dia e meio dia 10. Então, pode ser de meio dia 1 a meio dia 3, meio dia 2 a meio dia 4, enfim. Nesse dia, especificamente, ele subiu a meio dia 6. Mas antes, já dando uma noção do cenário, a gente viu que tinham deixado uma região de suporte aqui, no 17, e a gente pode acompanhar aqui pelo Volumen Price, a gente vê aqui que o 17 aqui ficou uma região de suporte, e o 21 com o 22 aqui, uma região de resistência. E o mercado ficou oscilando aqui nesse rende, né? Um pouco antes de subir a janela, o mercado vai dar uma puxada aqui pra baixo e vocês reparem que o 15, 15,5 ali até então era a mínima do dia, ou era o 10, deixa eu acompanhar aqui, era o 10,5. Então, ele dá uma puxada aqui pra baixo no 15, 15,5 e acaba voltando, né? Então, qual que é o racional, né? Se a gente vai pegar uma correção, uma tentativa de correção à média, uma reversão até à média, o que a gente precisa, basicamente, é ou se posicionar numa região de suporte, ou pegar um rompimento de resistência, né? Seriam essas duas situações. No mercado, nesse momento que vocês vêm pelo replay, vou deixar até o replay aqui, o meio-dia e dois, tá? O meio-dia e seis vai subir a janela e a gente espera a janela subir, mas a gente já fica de olho, né? A gente viu que o mercado ficou nesse rende aqui, 17,21, 17,21, 17,21, 17,21. A gente já tinha uma noção de que a gente caminharia aí pra manter três direcionais que a gente já sabia onde estavam as outras, obviamente, né? E aí foi só uma questão de ter um pouco de paciência pra efetuar a operação. Então, vocês veem que já são meio-dia e três, eu posso até acionar, adiantar um pouquinho aqui pro vídeo não ficar tão longo. Você vê o BTG aí forçando um pouquinho mais pra baixo, a gente já vê que o mercado começa a caminhar aí em direção ao horário do nosso trade. Só mexer umas coisas aqui. Pronto. Deixa eu dar uma acelerada aqui pro horário do trade. Deixar aqui na velocidade 3, que é a velocidade... Tá vendo? Começaram a perder aí a região do 17. Começaram a forçar, parecia que ia perder a mínima, né? Até por isso a gente não se posiciona antes, né? Pra que a gente vai se posicionar antes, a gente pode ter a paciência de esperar o mercado voltar, né? Então, a gente tá vendo aí que já são meio-dia e quatro, o mercado voltando aí pro 17. 17, a gente tem essas duas hipóteses aí pra gente tentar se posicionar. Deixa eu até colocar... Deixa eu tirar aqui, porque não vai dar pra desenhar e executar ao mesmo tempo pra vocês terem uma noção. Ó, deu meio-dia e cinco, meio-dia e seis. Então, deu meio-dia e cinco, meio-dia e seis, a gente já viu e o mercado tá forçando pra baixo. Beleza, 17 que era o suporte, passou a ser uma resistência. Então, já deu meio-dia e seis, o que a gente já pode fazer? A gente já pode tentar agredir aqui, tentando se posicionar aqui e romper no 17, né? Então, já posso comprar aqui, tentando me posicionar aqui no 17. Comprei aqui no 17. Bom, stop na mínima, né? Posso deixar o stop aqui no 9,5 ou 10, interessa. Posso deixar aqui no 9,5 pra pegar uma lamborgia aqui, mas é só pra fins didáticos aqui pra gente acompanhar. Pô, comprei no 17,5. Onde eu tenho resistência ali pra tentar liberar um pouco dos lotes que eu comprei? Antes do 21, 22, né? Dá pra ver aqui pelo volume de price um pouco mais longo, né? Que foram 5 mil, mais 2 mil, mais 1.500, a gente tem quase 10 mil contratos. 7 mil, 8 mil contratos trocados ali no 21. Então, os três pontinhos ali pra tentar aliviar a mão na parcial. Pegando essa parcial aqui, o nosso preço médio posicionado já vai lá pra baixo, a gente já fica bem tranquilo. A gente tenta carregar lá até o 23, 24. Então, foi mais ou menos esse racional que a gente teve pra nossa operação. Meio dia 9, então o mercado provavelmente já saiu, né? Já aparece aqui. Aqui tá petaxe do dia, né? Mas ele já vai aparecer aqui, né? Aqui tá do dia que a gente tá negociando. O mercado já chegou, pegou a parcial. Beleza. Trades intranquilos. Se alguém quiser se proteger aqui no preço, beleza. No mais, a gente tentaria carregar até o álbum lá em cima, que vai no 24. Eu não vou fazer vocês perderem tempo aqui, porque é um trade que já foi feito. Eu sei que vai lá, não é noção, não é novidade nenhuma. Mas acaba aí que foi uma operação aí bem sucedida que a gente acabou pegando no dia 13. Acho que é importante, né? Pra quem tá acompanhando aí pela primeira vez, depois pegar aí o replay, acompanhar, ver o que de fato desenrolou. E às vezes até pegar o replay de hoje, dia 17 do 4. Que aconteceu a mesma situação, só que na ponta contrária, né? Hoje foi na ponta, a gente fez uma venda de reversão, tentando trazer o preço ali até a média da Petax. Ele acabou chegando e deu um trade bom também, beleza? Um abraço a todo mundo e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau.